Música Moça, me espere amanhã Meu coração pronto pra te entregar Música Moça, moça eu te prometo Eu me vejo do avesso Só pra te abraçar Música Moça Sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Música Moça Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Me embolar Quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Música Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Viva vando Aqui no encontro com Leda Prado Um beijo pro nosso Querido cantor e compositor Vando Viva vando